E eu vejo a TV mostrando pra vocês a festa bonita que Newark, New Jersey, tá fazendo aqui hoje no Brazilian Day de Newark. E a gente teve uma super apresentação aqui dos havaianos que tirou a galera do chão. A gente tem aqui o Dioguinho, o Yuri e o Gugu que fizeram a galera, levaram a galera ao delírio. Fala pra gente, Yuri, como que foram? Foram dois dias de apresentação? Dois dias de apresentações. Pra gente é uma honra poder representar o nosso país aqui nos Estados Unidos. Uma festa maravilhosa, me sentir em casa, com essa energia maravilhosa aqui de Newark. A galera sempre apoiando o nosso trabalho, sempre dando força pra gente, vai ficar guardado pra sempre na nossa memória, na nossa vida. Sem palavras aí, Brazilian Day de Newark. Tirou a onda, tirou a onda. Dioguinho, a gente teve até a participação hoje de duas crianças que curtem também o trabalho de vocês. Como é que foi? Pô, fico muito feliz, sabia? As crianças, pô, mas tudo tem só a primeira vez. Brasilianês, os havaianos, primeira vez, vai ficar marcado no coração. Pô, as crianças, sensacional. Muito obrigado, meu Deus. Gugu, a gente vê que você dança mais do que mulher, né? Como é que você tem esse revolejo todo? Onde que você aprendeu isso? Essa energia boa vem lá da nossa comunidade, da Cidade de Deus, desde pequenininho dançando. Então, a dança fez só evoluir daqui pra frente. Dançarino, nós havaianos, 2015. Vamos pra cima. E é a energia desse grupo fantástico, que mostra pra todo mundo o jeito do brasileiro ser de feliz, de comemorar. Qual que é a mensagem que você tem pra passar pra todo mundo que curte o grupo de vocês? Galera, eu tô aqui nesse momento de falar um pouco dos havaianos. Pra mim é uma honra, mas é um momento de muita emoção. Porque muitas pessoas acham que é fácil se manter no sucesso, se manter a música tocando nas rádios. É muita dificuldade. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente lutar, tem a fase de altos e baixos. Isso aqui serve pra todos os artistas do mundo da música. Então, pra gente, também passamos um momento muito difícil. Foi um ano passado, esse ano, foi só de alegria. Juntamente com o Clério, com o Rogério e a galera que apoiou o nosso trabalho aqui no Brasil Andês. Só de alegria pra gente esse ano. Só sucesso. Vamos passar um final de ano maravilhosamente feliz. Que está aqui, não é pra qualquer um. Se está aqui é porque a galera puxou, porque a galera apoiou. Então, sem prazer. Olha, a gente quer agradecer muito o Veja TV. Quer agradecer muito a participação de vocês aqui. Que certamente foi uma das participações que fez o Brasil Andei brilhar. Então, muito obrigada por essa alegria e essa energia que vocês trouxeram pro evento. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.